De Cocalzinho até Águas Lindas, essa área está sendo monitorada, né? Nós estamos aqui num trecho da BR-070, pra vocês verem aqui. São duas viaturas da polícia militar ali, logo mais tem outra, porque todo mundo que está passando aqui tem o carro analisado, verificado pela polícia, né? Por quê? Porque pode ser que tem uma pessoa inocente no volante, uma família inocente no carro, porém, o Lázaro pode ter feito essa família refém, colocado uma arma nela e falado, me leva, me tira da cidade, me tira da região. Então, tudo isso pode acontecer. A polícia está de olho, a polícia fica averiguando carro por carro, inclusive até perguntar para as pessoas se elas acham, se elas concordam com isso. Olá, meu senhor, tudo bem? Oi, tudo. Está a trabalho? Trabalho. Você está sabendo dessa barreira, para ver se pega o Lázaro? O que o senhor acha dessa barreira? Olha, é fundamental, né? Mas o cara no mato é mais complicado, né? Com certeza vai ser difícil dele vir para a cidade, né? Para não correr o risco de pegar ninguém de refém, né? Isso, com certeza, é fundamental. E o senhor aí, como trabalhador, vai permitir a polícia olhar tudo? Sim, com certeza, é o trabalho dela. Então, da par do senhor, está apoiado? Está mais moço, tranquilo. É isso que é interessante, né? Ah, inclusive, olha que trabalho legal esse da polícia. Faz quatro dias, Aloares, que eles pararam um caminhão e tinha duas motos dentro desse caminhão. Aí, eles resolveram, né? Puxar o Sachi... Sachi? Sachi? Eu não sei falar esse nome, Aloares. Foi verificar os dados da moto. E estavam as duas em situação ilegal, Aloares. As duas eram roubadas e já estavam com registro, né? De motos furtadas. E é muito interessante, porque o que tiver de droga em caminhões, o que tiver de pessoas sendo transportadas de forma ilegal, todos eles serão flagrados e autuados pela polícia, né? E olha só, todos os carros que entram... Olha lá, vamos acompanhar esse. A polícia já mandou parar, né? A medida de precaução. E a gente está acompanhando, a gente se sente seguro, viu? Eu estava, na primeira vez, fiquei com medo de vir para cá, achando que a gente poderia ser abordado na estrada, não. Mas a cada dois quilômetros tem uma viatura da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Militar acompanhando tudo. E o pessoal concorda, o pessoal se sente seguro também, porque, afinal, está todo mundo com medo do cara, viu, Aloares? Ô, Jaqueline, nesse trecho que você está, ele já fica mais próximo à Brasília que propriamente de Cocauzinho, né? Aqui é bem a entrada de Gerasol, né? O próximo distrito é o de Edilândia, né? Então, assim, nós estamos nos afastando de Águas Lindas, indo em direção à Goiânia, viu? Ó, vamos acompanhar aí, né, imagens ao vivo, a equipe da Jaqueline Mendoza. Por que parar um caminhão? Por que carro de carroceria? Porque ele pode render, por exemplo, motorista, pode entrar num caminhão baú desse aí, porque, na verdade, ele está coado. Por mais que ele seja cercado ali num local desse, Vamos acompanhar essas imagens agora ao vivo, direto ali da BR-070, né? Próximo ali ao povoado de Gerasol, onde os veículos, tanto pequeno quanto veículos grandes, estão sendo parados, né, Jaqueline? Exatamente, tanto grande quanto pequeno, eles estão sendo parados, averiguados, porque nós estamos em uma área completamente tensa, né? São mais de 300 homens da polícia, homens no mato, muitas viaturas, helicópteros, drones. Inclusive, agora a polícia trabalha com um drone, Aloares, que filma tudo, e quando ela sente a presença de calor, de ser humano na mata, mostra como se fosse uma luzinha de fogo, né, para identificar se tem pessoas. Ou seja, a caçada é muito sinistra, porque eles passaram o drone aqui nas proximidades a noite toda, e não viram nenhum sinal de vida, né? Provavelmente, Lázaro pode ter se escondido aí em uma caverna, em uma gruta, e nós estamos acompanhando aqui, mais uma vez, essa carga de abacaxi agora, parada também, mais pessoas aqui. Olha só, vou falar com vocês aqui, família, boa tarde. Sendo parada aí, o que vocês acham disso, dessa barreira, para poder ver se pega o Lázaro? Tem que fazer isso mesmo, porque o risco é muito grande, né, a área é muito grande, e precisa mesmo, tá? Precisa. A senhora se sente segura? Sinto segura na casa da minha filha, lá em Brasília. Porque aqui na minha chácara, eu estou obrigada a... Tá indo embora de casa? Tá indo embora de casa? É, fazer o quê, né? Tem que passar as couve? Só as couve. Eita, lá, fazer uma couvinha lá na casa da filha, em Brasília. Essa é a realidade, viu, Lóris? É a realidade, infelizmente, as pessoas que têm condições, que têm familiares... Ó, abacaxi ficando para trás! Ó, abacaxi ficando... Caíram aí. E o senhor está se sentindo seguro em parar a carga aqui no meio da rua? Estou sentindo seguro, beleza. E aí, Lóris, ó, vou até ajudar o moço aqui, caiu os abacaxi dele. Pode falar aí, Lóris. Pois é, inclusive isso que a gente vê, você viu aquela família que a Jaqueline conversou ali, são pessoas que têm propriedades, né, isso é muito comum. A pessoa lá em Brasília, funcionário público aposentado, compra um pedacinho de terra, aí nessa região próxima a Cocauzinho, Edilândia, Girassol, essa região toda ali. Tem vários hotéis fazenda, tem vários hotéis fazenda nessa região. Ó, Jaqueline, vamos acompanhar o outro caminhão lá também, para a gente ver esse trabalho muito importante da polícia, né, a polícia parando. Por quê? Há um risco do Lázaro ter... É, ir para a rodovia... Oi, pois não? Como é que o senhor chama, senhor? Nilce. Nilce? Ó, o senhor Nilce mandou para nós, hein? Diz que caiu no chão, não vai prestar mais para consumo. Mandando para nós, viu, Lázaro? Vou levar e entregar o seu. Vamos falar com o povo aqui, vamos chegar aqui perto. Ó, a polícia tentando controlar o trânsito aqui, vou deixar meus abacaxi aqui, viu, senhor Nilce? Agora eu volto para buscar, mas está segura aqui, a polícia está aqui também. Ó, passando esse caminhão aqui. Vamos acompanhar mais só. Está vindo já uma fileira de carro, a gente percebe que é mais intenso na entrada de Girassol, porque tem essa preocupação de o Lázaro estar voltando para Águas Lindas, porque a sensação que as pessoas têm é que é isso mesmo, ele quer voltar para Águas Lindas, quer se esconder para lá. Ó, mais caro dando tchauzinho. Dá tchauzinho, está mal viu? E o povo fica feliz mesmo, viu, Lárez, de saber que a polícia está por perto, está acompanhando tudo. Vamos para o outro lado do caminhão que a gente consegue pegar o povo, porque o povo está parando lá. Vamos chegar aqui, hoje nós estamos com o nosso queridíssimo André Boi, gente finíssima. Vamos correr para o lado de cá, porque aqui os carros param mais e a gente consegue falar com as pessoas. É o jornalismo da Record TV mostrando para vocês a realidade aqui da região de Cocauzinho. Olha lá, os carros estão parando ali, vamos lá conversar com o povo. Vamos lá, ó, vamos nesse aqui. Ó, estava aberto, olhou por cima, está tranquilo. Vamos falar aqui com mais. Olá, tudo bem? E essa operação aí para pegar o Lázaro, o que você pensa dela? Ô, moça, eu não estou nem, eu estou vindo de uma fazenda. Não, porque tem um bandida solto aí, eles estão atrás, sabia disso? Está ocupado aí, vamos ver se a gente consegue falar com outra pessoa. Mas aqui, ó, Lárez, o tráfico aqui é intenso. Muita gente, muita gente parando, muita gente tendo o carro aí verificado pela polícia. E a grande maioria está feliz com isso, está feliz com esse trabalho. Porque ninguém quer esse Lázaro, nem na própria cidade, nem em outra cidade. Está passando da hora, Lórez, desse homem parar na cadeia, você não acha? Pois é, a gente vê essa movimentação toda, essa aí, gente, é a entrada, a chegada, um dos pontos de chegada aí no povoado de girassol. Então, é o cuidado por quê? Porque nesse trecho aí, a preocupação dos policiais é o quê? Que o Lázaro consiga sair da área de mata onde ele estaria cercado, né? E ir para uma rodovia, pegar carona, pular na frente de um carro, fazer uma família refém, como ele já praticou crimes policídeos. Então, fica aí essa situação. A Jaqueline falou agora há pouco da câmera. Me dá aquela imagem do drone lá, Mayara, por gentileza? Aquele drone, na verdade, é uma câmera termal. O nome correto é câmera termal. É uma câmera que é tipo um drone que é utilizado durante a noite, né? Para marcar, tentar encontrar pessoas ou animais de grande porte, alguma coisa assim que seja de repente. Olha aí, é isso aí. Na verdade, o pessoal da polícia está utilizando um equipamento parecido com esse, que é chamado de câmera termal. Câmera termal. Então, ele registra imagens com base do calor, detecta calor no meio da mata. O que é o calor? Alguém que esteja ali, um ser humano que tem sangue, está em calor, algum animal de porte grande, alguma coisa assim. Então, essa câmera está sendo utilizada através de equipamentos pela polícia, principalmente no período noturno aí, né? A Jaqueline continua, né? A Jaqueline continua acompanhando ali a movimentação. Ou seja, todo mundo que passa aí é parado, né, Jaqueline? Exatamente. Todo mundo que passa aqui é parado. E voltando aí, ô Lóris, nesse comentário pertinente que você falou aí sobre esse drone, é uma aeronave, ela é remotamente pilotada, equipada com duas câmeras, uma para a outra. É, a Jaqueline está aí, lembrando que a nossa transmissão é de uma rodovia via sinal de celular. Essa região, tanto que foi, eles mudaram lá de Edilândia para Gerasol, justamente por causa das condições técnicas de comunicação. É um povoado, né? Um povoado ali, uma virazinha cortada pela BR-070, onde a Jaqueline está, né, Jaqueline? Exatamente, ô Lóris, como eu estava falando, essa câmera que você falou de infravermelho aí, ela capita o calor e emite a diferença de cores, né? E é possível, inclusive, medir a temperatura de um objeto para saber se aquele objeto é um plástico, é um toco, né? Afinal, a temperatura é normal, baixa. Ou se é uma temperatura de alguém que está correndo, que está com sangue quente, essa câmera consegue flagrar. Ou seja, o cerco realmente está se fechando contra o Lázaro e a expectativa é que nas próximas horas se tenha uma notícia, né? Porque, segundo o secretário, ele está cometendo erros. Ele tinha uma vida completamente noturna, já está andando durante o dia. E as pessoas estão de olho, estão denunciando, as fazendas na região estão todas monitoradas, a BR também monitorada, ou seja, não tem para onde escapar. E a questão também dele se esconder na mata, camuflar com folhas em cima, com esse drone também não vai mais adiantar essa fuga dele, ou seja, é melhor ele se entregar, né?